Um brinde a todos que estão aqui, muito obrigado a presença de todos e a fantasia, a dedicação Vida longa ao rei Vida longa ao rei Ao verão, rei Fiquem comigo, jamais, você tirou fome outra vez O rei é um bom camarada Mas agora não pode orar Vocês que são mais amados Música É só mais amados Música 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 Obrigado.